Boa noite meus queridos, eu sei que durante a semana eu não consegui fazer vídeo, a minha vida está super agitada aqui em Rosário e eu pedi pra vocês durante a semana que me mandassem algumas perguntas e eu juntei com as perguntas mais frequentes que se fazem no canal e que eu ainda não tinha respondido e no vídeo de hoje eu vou responder isso pra vocês. O Bruno Matem me perguntou no Snapchat se Medicina Naúba é melhor do que nas particulares do Brasil. Eu não sei porque as pessoas ainda insistem em achar que eu moro em Buenos Aires, sendo que o próprio nome do canal diz Medicina em Rosário, mas tudo bem. Respondendo a pergunta, eu acho que sim. A UPA foi considerada a melhor faculdade da América Latina no último ranking. E a outra pergunta dele é, se puder responder, se o vocabulário médico é parecido nos dois idiomas. E sim, o vocabulário médico é basicamente igual nos dois idiomas. Outra pergunta que chegou pelo Snapchat foi, eu queria saber sobre os seminários, porque as tutorias escolhemos e tudo. Mas disseram que os seminários começam dia 17. Como funciona isso? A gente vê no site quando tem e pode ir em qualquer um, se inscreve antes. Outra pergunta, crescimento e desarrollo é da unidade 1 até a 5 e até a 10 é nutrição, é outro módulo. Bom, o cursado de 2016 vai começar no dia 17 com seminários e laboratórios. E no dia 28, ou seja, logo depois da Páscoa, com as tutorias. Toda essa informação vai estar publicada no Transparente Virtual de Crescimento e Desarrocho, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Crescimento tem 9 unidades, que são no primeiro quadrimestre, e o cursado de nutrição é só no segundo semestre. Perguntaram também se as provas podem ser feitas em português. Então, a Argentina fala espanhol, o aniversário é público, então as provas são feitas em espanhol, assim como as aulas são dadas em espanhol. Pode fazer transferência? Sim, pode, mas não depende da UNR. Se você for aluno da UNR e tiver matérias aprovadas ou não, mas a faculdade no Brasil aceitar você como transferência, a UNR te dá todos os papéis que você for precisar. Mas como eu falei, não depende da UNR, depende da universidade para onde vocês quiserem fazer a transferência. Muita gente me perguntou como é que eu faço para me manter fora do país, como é que os meus pais me mandam dinheiro. Basicamente eles usam serviços tipo Western Union, em que eles depositam lá e eu saco aqui. Serviços desse tipo, eu utilizo para receber o meu dinheiro aqui em Rosário. Perguntaram também se existem ligas acadêmicas, extensão universitária, iniciação científica, sim, existe tudo isso. Sobre liga acadêmica, eu acho que a única que existe na faculdade é a ACREM, que é a Associação Científica Rosarina de Estudantes de Medicina. Eu vou deixar o link do Facebook deles aqui embaixo na descrição também para quem se interessar. Um outro comentário muito frequente também é, você fala muito rápido. Ok? Fazer o quê? Essa é a forma que eu falo. Outra pergunta também muito frequente é, como a faculdade consegue sustentar tantos alunos? E a resposta é simples, existem vários horários de cursado. Não é um único horário com uma única turma. São várias turmas em vários horários de cursado, utilizando toda a estrutura da universidade. Outra pergunta foi, quando eu estudo, se eu estudo em português e depois traduzo tudo, ou se eu estudo diretamente em espanhol? Eu estudo particularmente em espanhol, mas o vídeo da semana que vem vai ser específico sobre isso, sobre metodologias de estudo. Ok? Então, fiquem ligados no canal, até a semana que vem. Um pedido que foi feito muito nos comentários, no vídeo em que eu falo sobre o jeitinho brasileiro e as coisas que se aprende morando fora do Brasil, foi para falar sobre os benefícios da universidade, ou seja, as becas, as bolsas, como quiser chamar. Eu acho que as pessoas que comentaram isso deveriam assistir de novo este vídeo para entender a minha opinião sobre ele e o porquê que eu não vou falar sobre eles. E outra pergunta muito frequente é, como está a Argentina depois da assunção do novo presidente? Eu também vou fazer um vídeo separado sobre isso, porque faz pouco tempo que ele assumiu, então não dá para ter uma noção muito clara sobre como vai ser a gestão dele, só com três meses de gestão, ok? Mas, em resumo, desde o meu ponto de vista, muito particular, não está nada bom. Mas isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo, no momento em que eu for falar sobre a situação económica na Argentina para você que está pensando em ver nos próximos anos, ok? Algo que eu esqueci de comentar com vocês é que quem perguntou sobre liga universitária, sobre iniciação científica, sobre participação estudantil na universidade, uma dica que eu vou dar para vocês, então, é sigam essa página que está aparecendo aqui na tela e o link vai estar aqui na descrição também para quem gosta de participação universitária, que é a agrupação para a qual eu milito aqui em Rosário e faço parte. É uma das agrupações que faz parte do Centro de Estudantes aqui da Faculdade de Ciências Médicas e, obviamente, quem gostar de participação estudantil é uma boa. Para quem gostar de extensão universitária, investigação, cursos, palestras, esse tipo de coisa, é só seguir e participar, ok? Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar com sugestões, compartilhar com seus amigos, se inscrever para não perder nenhuma novidade e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau, tchau!